Eu vou ler uma carta de uma leitora da nossa página, Aventuras, que eu gostei muito da carta dela, o nome dela é Elisa, só que eu vou ocultar o sobrenome, como sempre a gente faz, né? Diferente de certas páginas que expõem até rosto de criança na hora de fazer a sua política, nós sempre, quase sempre, mas eu acho que desde que a página ressuscitou, sempre mesmo oculta a identidade de quem está falando as ideias que a gente condena e critica. Porque a nossa prioridade está na crítica, a ideia, e no quão errada é a ideia, e não na pessoa que está proferindo. Enfim, vamos ler o que a Elisa falou, eu gostei muito da mensagem da Elisa, ela estava com dúvida sobre o propósito da página Aventuras na Justiça Social. Ela disse, Deve ser que ela clicou na época que a gente estava com a... Que assim, eu e o Dr. Destino, nós fizemos três fotos principais, três que duraram mais no perfil da página, E todas elas são a montagem com o rosto de uma figura da extrema direita, mas o cabelo de uma figura da extrema esquerda do corporativismo de gênero, que é a Big Red, uma canadense. E essa é a piada, é que se encontram e são a mesma coisa, que é que os pés da ferradura se tocam. Então, essa ideia que está por trás dessa piada, nem tudo que parece apenas zoeira não tem nenhuma ideia por trás. Parece que tem um certo consenso que é apenas zoeira, então não tem... não é pensado. Isso não se aplica a nós, tá? Então, pode ser que a Elisa tenha clicado no perfil da página quando estava o Bolsonaro, com o cabelinho vermelho e o óculos da problematização. Agora, agora é o Olavo, é o Redo de Carvalho, e a do Bolsonaro era a Bolsomita Red. Enfim, continuando. Sabe, eu me surpreendi de verdade, diz ela. Sempre baseei-me na ideia de que, para se posicionar acerca de algo, deve-se primeiro entender o algo como o algo em questão. Claro, isso é óbvio, né? Tanto em páginas esquerdistas quanto direitistas, notei a carência desse princípio, conforme movia meu dedo para cima e lia mais de cada perfil. Eu não sei mais de que perfil ela está falando, porque os moderadores, por exemplo, com exceção de mim e do Dr. Destino, são todos anônimos. E por quê? Ora, a queda da página anterior mostra que há autoritários nos atacando. Então, faz sentido que, principalmente os moderadores que moram no Brasil, prefiram ser anônimos. Moderadores e moderadoras. Especialmente à luz do fato de que certas pessoas que falam opiniões, que emitem opiniões impopulares, ou, na verdade, que vão contra os justiceiros sociais, acabam recebendo até visitinha em casa, né? Teve gente aí que recebeu protesto na frente da casa, por falar alguma coisa no Facebook. O que mostra o estado que está a coisa, né? Enfim, devo relatar que encontrei, sim, páginas que aparentavam entender sobre o que estavam falando, porém nenhuma que apoiasse uma única bandeira direitista que fosse. Não considero o feminismo como um movimento de esquerda ou direita, por realmente não estar vinculado com nenhum dos dois. Pode não estar vinculado com a ideia, pode não estar vinculado. Então, feminismo é um termo que rotula coisas muito diferentes, na verdade, movimentos muito diferentes e, às vezes, contraditórios. Como eu sempre estou dizendo, existe o feminismo igualitário, que prega a igualdade de oportunidades e direitos entre os gêneros. E existe o corporativismo de gênero, que até baseado na verdade de que um gênero, no caso mulheres, é mais desfavorecido em geral que o outro, injustamente. Então, deve-se defender membros desse gênero em todas as situações, não importa o que falam, o que façam. O que é absurdo, certo? O que leva a absurdos e, na verdade, já leva, já insinua uma inversão do sexismo. Inversão estatística, de frequência mesmo. Então, os maiores alvos de sexismo na história, pelo menos no nosso país, sempre foram as mulheres. Sempre foram as mulheres. Escutem aqui, este é o moderador Viade, da página Aventura na Justiça Social, falando isso. Então, comparem isso com o que fofocam sobre nós, tá? Estou afirmando que as mulheres, no nosso país, sempre foram os maiores alvos do sexismo. Só que dentro do movimento feminista, especialmente nesse corporativista de gênero, que é incompatível com o igualitário, existe o sexismo contra homens, é o que pregam. E a gente tem vários príncipes para provar isso. Não adianta ficar afirmando que não existe. Aliás, as pessoas que afirmam que não existe, costumam ser justamente as que estão incentivando. E tudo sempre com aquela baita desculpa esfarrapada de raízes históricas e estruturas sociais, cuja base epistemológica e evidencial é parca. É parca. E não é consensual, nem nas ciências sociais. Então, que se argumente por que a gente tem que aceitar esse papo de estruturas e raízes históricas para analisar até um caso particular de sexismo contra um homem particular, cometido por uma mulher em particular, ou outro homem em particular. Claro que homens também podem ser misândricos. Então, não há justificativa para isso? Para a gente pegar essa coisa geral e aplicar ela nesses casos particulares? Isso é como tapar o sol com a peneira. Então, o observador imparcial, que é uma figura fictícia mais útil, uma ficção útil, O observador imparcial vai ver o que? Vai ver o sexismo acontecendo e vai ver outra pessoa. Não, mas isso não existe. E com quem? Do lado de quem ele vai ficar? Se a questão é escolher lados. Enfim. Uma digressão bem longa essa. Vamos continuar a mensagem da Elisa. Devo relatar que encontrei sim páginas que aparentavam entender sobre o que estavam falando, porém, nenhuma que apoiasse uma única bandeira direitista que fosse. Não considero... Ah, já li isso aqui, desculpa, gente. Ela fala que parece ao fato de feministas, em sua grande maioria, se considerarem esquerdistas. Parece ser o caso. Por exemplo, até onde eu sei a maior página feminista no Facebook em português brasileiro é a Feminismo Sem Demagogia. O nome é super irônico, porque o que mais tem lá é demagogia. Elas estão, acho que, com quase um milhão de likes. E elas são marxistas. E ficam casando uma coisa com a outra e tentando empurrar uma ideologia com a outra. É a venda casada, como diz o Douglas, que é o Doutor Destino. A venda casada de ideologia. Então, se você quer defender igualdade entre gêneros, então, toma aqui um pouco de marxismo junto. Então, parece ser verdade que a maioria das feministas são esquerdistas. Não que ser esquerdista seja uma coisa, automaticamente, que é um demérito automático. Não. Não. Não é. E ser de direita também não. Nenhum dos dois lados, se é que são só dois, tem monopólio sobre a virtude. Digo isso porque conheço páginas feministas que não bostejam informações e opiniões abstratas, mas não as incluí na minha pequena pesquisa. Há páginas boas de feministas, como a Feminismo Individualista. O Clube das Feministas, desculpa, gente. Tem até várias amigas lá. O Clube das Feministas é uma boa página feminista, por exemplo. Há boas páginas feministas. Mas, acima de escolher páginas de Facebook boas ou ruins, eu acho que as pessoas deviam ir direto à fonte, à fonte das ideias, que são autores, que são livros, que são artigos, que são pesquisas, especialmente pesquisas. Enfim. Choquei-me ao conhecer o perfil de vocês. Com exceção de um post ou outro, as opiniões e os relatos possuem conhecimento e concretude. Ela está chocada que a gente não parecia tão ruim quanto ela pensou. Então, por que ela pensou que a gente era esse demônio todo? Ou a gente realmente, por nosso perfil mais provocador, a gente dá essa impressão automaticamente, mas nunca se deve julgar o livro pela capa, né? Ou a fofoca, né? Os detratores e os cisseiros sociais, já que não conseguem responder aos nossos argumentos, nos difamam, né? Eu sou um alvo de difamação o tempo todo, também, na internet. Não seria diferente com uma página que tem eu entre um dos administradores. A exceção, creio eu, deve ser originada do administrador. Não tem só um administrador na página. Quem provavelmente não é postante de informação insuficiente. Não sei do que ela está falando, que ela não deu exemplo do que ela viu, que ela achou errado na nossa página. Como eu dito antes, todas as páginas de direita, ou pelo menos a anti-esquerda, porque sempre há as que, ao invés de pregarem suas ideias, tentam incessantemente queimar as ideias alheias. Isso é um bom ponto. Criticar as ideias alheias não quer dizer que as suas são boas. Você deve fazer o serviço de defender a sua opinião sempre, argumentativamente, né? Em vez de usar as estratégias de justiça e dos sociais, que é criar tabu. Cria-se tabu em torno de opiniões. Só isso. Não se mostra que está errado. Cria-se tabu. E aí vem aquelas... Ai, não acredito. Mano, eu estava vendo um compartilhamento do meu desenho do menino negro lá adotado, que foi vestido de abu. Aliás, eu vi logo depois que o nome do macaquinho é abu, no Aladim. Enfim. Eu vi entre os compartilhamentos que eram de crítica. Crítica entre aspas, né? Eu acho que nem merece o nome de crítica. Uma pessoa de discordantes, de dissidentes. Uma pessoa falando assim, mano, mano, o que é isso, mano? E a outra, pois é. Isso é o grau de argumentação. Então, o que é isso? São sinalizações. Olha, isso aqui eu não concordo. Não vou falar porquê e não vou mostrar que o certo estou eu. Mas, mano, olha isso. Que absurdo. Que absurdo. Fique indignado comigo. Seja contaminado pela minha indignação. Não importa os argumentos. Seja contaminado pela minha indignação, porque você é meu amigo, afinal de contas. E é isso que é uma criação de tabu. É uma criação de tabu. E totalmente, de forma totalmente acrítica. Como a maioria dos tabus são, né? Há críticos, dogmáticos. Não são baseados em razão. Continuemos. Porém, a página de vocês é diferente. Parece que a atenção é que a nossa página é de direita. Mas, não é verdade. Entre os moderadores, de direita. E até, ninguém teria motivo para mentir isso, né? Entre os moderadores. Eu não sou de direita, mas há, pelo menos, uma moderadora assumidamente de direita. A gente brinca fazendo o teste da bússola política, né? Aquele teste que te dá um resultado. Não é 100% confiável, mas é melhor que nada. E esse teste mostra que a maioria dos moderadores estão na esquerda liberal, libertária. Porque tem o eixo autoritário, libertário, e o eixo esquerda, direita. Então, a maioria está entre esquerda, libertária. E tem alguns da direita, libertária. E tem, inclusive, uma pessoa que é da esquerda, que é da direita, autoritária. Uma. E é o teste que alega isso. Mas ela não age dessa forma. É uma mulher, inclusive. E ela não age dessa forma. Nunca vi ela agindo de forma autoritária. Ela só critica os justiceiros e defende as suas ideias, como todos nós fazemos na página. Nunca, nunca mesmo, diz a Elisa, havia eu conhecido algum ser humano que não fosse enxotado de ignorância. Acho que ela quis dizer encharcado, coisa assim. E se dissesse direitista ao mesmo tempo. Tá, porque você está olhando só direitistas vulgares. Há direitistas mais intelectualizados. Que leram pensadores de direita capazes de defender as próprias ideias, como Roger Scruton. Que eu estou sempre citando. Que é um dos poucos que eu li. Eu ainda tenho muito a ler na direita séria. E é bom você ler. Você tem que procurar ler as pessoas que estão do outro lado. Não só se prendendo a bolha ideológica lendo só pessoas com quem você já concorda. Por isso conclui que qualquer um que obtivesse o mínimo de capacidade para refletir não cairia na direita. Louvando Bolsonaro, torcendo pela amostra de Seminazes. Não é o caso da página. Não me considero de direita nem de esquerda. Bem, você provavelmente é de direita ou de esquerda. Mas eu entendo a sua confusão. Faz parte. Faz parte do autoconhecimento. E também tem a... Existe ser de centro também. Que é pouco discutido. Aparentemente os ideólogos de centro se escondem. Leio sobre ambos. Procuro entender ambos. Muito boa atitude. E junto o que me agrada de cada para construir minhas opiniões. Espera aí. Você não tem que juntar o que te agrada. Às vezes uma verdade pode te desagradar. Eu sei que foi só um modo de falar seu. Mas é importante repetir. Você tem que juntar de cada lado que você leu. Os argumentos mais plausíveis. Baseados em mais... Que são logicamente mais sólidos. E que são baseados em mais evidências. Quando se aplica a necessidade de evidências. E não o que te agrada. Certo? Mas eu sei que você sabe disso. Eu vi que você é inteligente. Extremos me incomodam. E evito ao máximo ser rotulada como participante de algum. Ok. Assim convencida de que vocês não são apenas papagaios repetidores de discursos prontos. E negadores do funcionamento completo dos seus neurônios. Sou tomada pela aflição. Pela dúvida, melhor dizendo. Quando vocês postam algo contra o feminismo. Encaixa mais no femismo. A maioria das feministas vai negar que existe femismo. Mas eu sei... Mais importante que o termo se aplicar ou não. É que eu sei o que você está querendo dizer. Esse é um exercício de generosidade interpretativa. Então, eu sei o que você está querendo dizer. O que você está rotulando com esse rótulo. Que eu também não usaria. Existe. E é o que eu chamo de corporativismo de gênero. Porque eu acho que descreve bem uma parte grande do problema. Certo? Significa que vocês realmente consideram o movimento uma besteira? Ou apenas pensam como eu? Considerando o extremismo um exagero? Pensamos como você, Elisa. Pensamos como você. Não há nenhuma... Inclusive, a moderadora de direita concorda com você. Acreditam nas bandeiras feministas. Ou afirmam que todas as palavras que mulher não deve... Com todas as palavras que mulher não deve abortar. O homem não deve ganhar mais pelo mesmo trabalho. Mulheres são chiliquentas problematizadoras. Nós acreditamos nas bandeiras de igualdade de gênero. Se é isso que você quer dizer com o feminismo. E eu repito. Nem sempre é o que querem dizer com o feminismo. Às vezes, o que querem dizer com o feminismo é corporativismo de gênero. É defender, repito, defender o membro de um grupo porque esse grupo é mais alvo de sexismo. Sempre. Independente do que está sendo dito. Independente da ética da situação. Independente das implicações éticas da situação. Será que pensam que há mulheres que passam dos limites, apoiando a violência ao homem, e que essas mancham o nome do movimento, ou consideram o feminismo inteiro um passar dos limites sem fim? Não, não. É a primeira opção. A nossa opinião é a primeira opção, sem dúvidas. Quando postam sobre pessoas que enxergam racismo onde não há, estão dizendo que essa coisa de racismo é bobeira? Não, não estamos. Ou apenas que racismo existe, devemos lutar contra ele, e que não está presente em vários locais e pessoas, mesmo assim, surgem para bater o pé e reclamar sem motivo real. Bem, ficou bem prolixa a sua segunda opção, mas é a sua segunda opção, a nossa opinião. Basicamente, a pergunta é, vocês são extremistas que vivem para desconstruir tudo que foi apoiado pela esquerda, ou se encaixam no centro assistindo absurdos cometidos por ambos os lados, e pensando, vixe, mas está demais, galera. Bem, eu sou centro-esquerda, aparentemente. Eu digo aparentemente porque você não deve se prender dogmaticamente a qualquer posição. Isso é contra o racionalismo, e eu sou racionalista a princípio de tudo. Então, mas como eu disse, nós somos diversos politicamente. A moderação da página é diversa, e os comentários são diversos. Aparece a homofobia nos comentários? Aparece. Mas eu, o gay da coisa, ou o que usa o fato de ser gay como uma coisa importante na moderação, não é importante, mas só para deixar claro, eu, por exemplo, não deleto, e não vou deletar essas supostas, às vezes é verdade que é homofobia mesmo, eu não vou deletar porque eu não acredito que ideias erradas vão desaparecer quando eu aperto o botão ali de deletar, e eu não estou melhorando o mundo com isso, eu estou varrendo sujeira para baixo do tapete. Se eu estou com paciência e tempo, se eu tenho recursos, eu vou responder argumentativamente por que o homofóbico está errado, e mostrar para ele que ele está errado, de acordo com princípios com os quais ele mesmo pode concordar. Princípios fundamentais de respeito a indivíduos, por exemplo. Então, é isso. A gente não aplica censura. A nossa concordância na moderação é essa. Se isso é ser liberal, e a página é liberal, por que não censura e não cala a boca de ninguém nos comentários? Que seja. Qual é a alternativa? Qual é a alternativa? É calar a boca das pessoas e isso está ajudando como? Precisa ser estabelecido isso, e não apenas assumido como um tabu, novamente. Então, é isso. Se a página é de centro, a de esquerda, a de direita, para a gente não importa. Diversos somos nós. Nós somos diversos. Que é uma coisa que parece que, entre justiceiros e sociais, toda diversidade é linda, exceto a de pensamento. Eles não querem diversidade de pensamento. Eles querem calar a boca de quem eles acham que não pode falar, porque eles decidiram de forma, geralmente, à crítica, o que pode ou não pode ser falado. E eles tentam forçar, eles tentam cercear o direito à liberdade de expressão das pessoas, já é contraditório com a alegação de que são a favor dos direitos humanos, porque a liberdade de expressão é um direito humano, e não dão argumentativamente uma alternativa e não estabelecem que a censura é a melhor saída. Com ou sem desculpa, esse jargão de discurso de ódio, para mim parece muito mal definido e de propósito. Às vezes até de propósito. O que é discurso de ódio? E mesmo se for discurso de ódio, como eu disse, a minha abordagem não é a de calar a boca e de tentar expulsar, etc. Porque isso não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Vejam, sou feminista, diz ela, e não nego o excesso de mulheres se considerando feministas e agindo como misântricas e femistas, fazendo nada mais, nada menos, do que manchando o nome da bandeira. Ok? Nós não temos nada contra feministas, no sentido igualitário. Acredito na existência do racismo, procuro percebê-lo e evitá-lo, luto para não ser racista sem querer. Afinal, sou branca e minha mente está recheada de pequenos preconceitos, cuja existência é praticamente ignorada até me chamarem a atenção. Olha, alguns comentários sobre essa coisa que você falou de preconceito inconsciente. Existe um fenômeno chamado viés implícito, tá? Então, em geral, as pessoas brancas, no Brasil e no Ocidente, em geral, até onde se sabe pelos estudos empíricos, porque precisa ser estudado e não apenas afirmado, até onde se sabe, existe esse viés implícito. Então, ser enviesado é não ser imparcial, certo? Então, a atitude racista inconsciente é aquela que trata diferente os negros, geralmente pior, porque nem a pessoa que faz isso tem a consciência de que está agindo assim. Então, primeiro, ela tomar consciência de que ela pode agir assim é importante. O que você está dizendo é importante, tá? Isso realmente acontece. Mas o que não parece ser amparado pelas evidências é que somente os brancos têm esse viés. É um dado até triste que, aparentemente, as pessoas negras também têm esse viés, tá? E eu não sei dizer, até onde eu vi as evidências e os estudos, eu não sei dizer se é na mesma proporção. Mas para sexismo, parece ser a mesma proporção, por exemplo, entre homens e mulheres. O desfavorecimento de mulheres inconsciente parece ser na mesma frequência entre homens e mulheres. Então, por que atacar os homens, né? Então, como eu disse, tem que olhar as... Não assuma nada, procure as evidências. O fenômeno que você está descrevendo existe, tá? E eu acho muito legal, e um sinal da sua inteligência, que você se preocupa com isso. Que você mesma pode ter esses vieses. Toda pessoa pensadora, né? E preocupada com justiça, tem que considerar a possibilidade de que ela não é santa moral. E por isso mesmo, esses movimentos de justiça e sociais são um problema tão grande. Porque eles fazem esse fenômeno de os eleitos contra a iniquidade. É o mesmo fenômeno de certas seitas cristãs. Nós somos os escolhidos, nós somos os certos, e vocês, o resto, são os homofóbicos, os sexistas, os racistas. Isso não está em conformidade com o conhecimento sobre os vieses implícitos. E, na verdade, essa atitude de agir como um santo moral, porque eu sou parte do coletivo, não sei das quantas, é uma coisa que torna isso pior. Porque vai aprofundar, vai sedimentar, vai varrer para baixo do tapete o próprio viés que a pessoa participante desses movimentos tem. E isso evita que ela faça a auto-reflexão que você está fazendo aqui, Elisa. Então, está vendo como a influência desses movimentos justiceiros sociais e extremistas é perniciosa? Até nesse nível tão subjetivo e íntimo da influência de vieses que tem a ver com preconceitos, até nesse nível é prejudicial. É prejudicial. É um verdadeiro incêndio isso na justiça social que merece esse nome de justiça social. Não essa ideia turva que muitos desses movimentos fazem de justiça social. Não acredito em racismo reverso, visto que racismo possui uma questão social inexistente na opressão contra brancos, mas sou exigente de que ofensas a brancos existem e nunca direi que branco não deve se ofender porque negro sofre mais durante a vida. Ok? A sua posição é justíssima, só que eu lembro que a definição de racismo não tem direção. E é bom que ela não tenha direção para a humanidade não repetir merdas que ela fez no passado. Eu estou vendo gente redefinindo racismo para tentar alegar, por exemplo, que a perseguição contra os judeus não era racismo. Era racismo. Era racismo. Hitler claramente considerava os judeus uma raça inferior como não era racismo. Ah, porque eles são brancos então não era racismo. Isso é redefinição do termo. É uma redefinição injusta e injustificada que não deve ser aceita. Deve ser rechaçada. E não importa em nome de que ciência estão fazendo isso. Ah, sociologia... A sociologia não tem grandes consensos. Tem? Não tem grandes consensos. Por que eu deveria assumir que agora há um consenso nessa redefinição de racismo que exclui os brancos de serem alvos? Por que eu vou aceitar isso? Por que argumentos? Não vejo grande consenso e até autoridade epistemológica, digamos assim, de alguns sociólogos de afirmar uma coisa dessa sobre a sociologia em geral. Isso é... Isso sim é antissociológico. Isso sim prejudica a sociologia. E não adianta... Muita gente nos acusa de ser contra a sociologia. Não. Não. Justamente por ser uma área difícil de se obter resultados claros e distintos, é que a gente tem que ter mais ceticismo com a área. Por gostar da área, a gente tem que ter mais ceticismo com ela. Tem que ser mais cuidadoso e mais rigoroso. Vai ficar longo demais se eu ler, mas está bem no fim aqui. Então, eu gostei da forma como a Elisa se expressou, porque ela mostrou preocupação com a posição da página. Eu tenho certeza de que quase tudo que eu falei aqui, ou tudo, não tem discordância de nenhum dos nossos administradores, moderadores. E é isso. Essa é a aventura na justiça social. Esses somos nós. Nós somos diversos em ideias. Nós somos diversos em orientação sexual, identidade de gênero e gênero. Nós somos diversos mais do que esses grupos que alegam estar agindo em prol da justiça social. Dessas tantas páginas com trocentos likes. Com centenas de milhares de likes. Nós somos mais diversos porque além da diversidade humana, de fenótipo humano que nós temos na nossa moderação e nos nossos comentários, nós somos diversos também em ideias. E essa é a verdadeira diversidade. Um abraço. Até a próxima.